Um projeto de Santa Catarina forma lideranças para a área de tecnologia. Gratuita, a escola recebe jovens que buscam aprender e seguir essa trajetória, desenvolvendo uma carreira. Todos os detalhes vamos conhecer a partir de agora no Santa Inovação, que está começando aqui na TVA. Uma associação sem fins lucrativos, com foco em transformar a vida de pessoas por meio do conhecimento em tecnologia e empreendedorismo. Esse é o propósito da Elite, uma escola de formação de lideranças que funciona dentro do Sapiens Park, na capital Florianópolis, e conta com a parceria de organizações. É a sociedade que ajuda com recursos financeiros, contabilizados pelos próprios alunos e com acesso a quem quiser ver. E para explicar mais sobre essa iniciativa, recebemos aqui em nosso estúdio o Lucas Pacheco Teixeira. Ele que é empresário do setor de tecnologia da informação, desenvolvedor, graduado em sistemas de informação e também se define como hacker educacional. Desde 2020, preside a escola Elite. Lucas, muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. Valeu, Felipe. Obrigado por me receber aqui. Uma honra estar contigo. O pai de nosso estudante, que a gente recebeu o Bruno lá, um cara muito bom e que já foi contratado. Então, acho que vai ser um papo bem divertido. Legal. Já conheço o sucesso aí da escola. E também recebemos aqui a Lucimara Maia, que é psicopedagoga sistêmica com especializações na área graduada em pedagogia e filosofia. Está à frente do Instituto Lucimara Maia e também é terapeuta na Escola Elite. Seja muito bem-vinda, Lucimara. Obrigada pelo convite. Perfeito. Vamos conversar então. Quero que ambos contem para a gente aí como tudo começou. Parece que começou lá em Blumenau, não aqui em Florianópolis, né? Vamos contextualizar essa história da Escola Elite, Lucas. Então, durante a pandemia, a gente conheceu um garoto chamado Luiz Henrique, que trabalhava na época como servente de pedreiro e sonhava em um dia entrar no mundo da TI, da programação. Perguntou se eu podia ajudar, porque ele sabia que eu tinha uma empresa na área que trabalhava com isso. Eu disse que tudo bem. E ele começou a mandar então o código dele para mim. Ele falou, posso mandar meu código para o senhor? Eu falei, pode, fica à vontade. Então, ele pegou o caderno da escola, começou a escrever com lápis e borracha, tirava a foto do código, mandava para o meu WhatsApp e perguntava se estava tudo ok. Aí eu mostrei aquilo para a minha esposa, falei, o código está certo, né? Mas o cara está com 17 para 18 anos, está muito afim de aprender, podemos fazer alguma coisa? E a gente experimentou juntos ali oferecer uma ajuda muito modesta. Mas esse garoto entrou e começou a trabalhar na área de TI seis meses depois. Na verdade, foi cinco. E antes de ser contratado, ele convidou outros colegas para também participar desse treinamento, dessa capacitação. E quando a gente percebeu que o pessoal não ia parar de chegar, aí a história da associação começou. Então, a gente precisou escrever um estatuto, montar oficialmente um CNPJ. Aquele dinheiro que a gente tirava do bolso, a gente começou a precisar ir atrás de amigos para pedir um pouco mais, para entrar com transporte e alimentação. E aí a história nos trouxe até aqui, mas começou assim. Isso foi em 2020 para o Menor. E quando que migrou aqui para Florianópolis? A gente acabou de chegar. Foi em janeiro desse ano que as operações em Blumenau foram encerradas. E a gente recomeçou novamente aqui em Floripa. Aí surge a figura da Lucimar aí também para trazer esse apoio. A psicopedagogia, como é que ela entra? A gente está falando em TI, desenvolvedores. E muitas vezes a gente não pensa nesse lado humano de travas, traumas. E como que isso pode impactar na questão emocional, futuramente, no mercado de trabalho, inclusive, na Vecimara. Como é que funciona o teu papel? Você começou aqui já em Florianópolis, entendeu? Isso. É, eu recebi o convite do Lucas já lá em Blumenau, já, né? Então, porque o Lucas conhecia meu trabalho, eu sou psicopedagoga sistêmica, e já venho atuando no consultório há muito tempo com crianças com dificuldade de aprendizagem, mas num olhar voltado às dinâmicas familiares. Sempre acreditando que essa dificuldade, esse transtorno, ele pode ser transgeracional. Então, os meus aportes, a minha teoria, a minha abordagem é do Bert Helleger, das constelações familiares. E foi feito um recorte, um estudo, para dentro das escolas. E quando o Lucas conheceu o meu trabalho, ele, logo que pensou na escola elite, ele associou a essa postura que o sujeito, que é a criança, que é o adolescente, deveria ter quando eu estivesse na escola, como formação, né? Então, ele me convidou para eu trabalhar com ele, e aí eu fui com algumas datas para a Blumenau, e quando ele veio para Florianópolis, não tinha dúvida, né? Consegui me organizar para trabalhar diretamente com jovens, né? Talvez, na maioria desses jovens, é o primeiro contato com esse tipo de atendimento também. É, eu sempre coloco para o Lucas a importância dos pais, dos menores de idade, conhecer a política e a proposta pedagógica da elite. Porque a nossa ideia é formar esse jovem com uma postura dentro das três leis sistêmicas, que é o pertencimento, o lugar e o equilíbrio. Se o jovem, que vai ser um empresário futuro, tiver claro essas leis, com certeza o sucesso está garantido. Como é que você enxerga, Luiz, a questão do conhecimento técnico, com o conhecimento, né, e a preparação emocional, para que esse jovem, na vida adulta, possa ter um sucesso pleno na carreira? É, eu enxergo assim, ó, como trazer aquilo do básico de Maslow para o século XXI. Como assim? O entendimento de que existem necessidades básicas, e elas precedem o despertar intelectual. Então, se alguém estiver fisicamente mal, seja porque não está se alimentando bem, ou porque não consegue estar com uma vestimenta que se sente à vontade em um determinado ambiente, ou porque não tem um transporte para chegar lá fisicamente, também é um problema físico, né, isso vai impedir alguém de render nos estudos. Quando essa parte física a gente consegue neutralizar com apoios, aí vem uma outra camada ainda que não é intelectual, é a camada emocional, né, eu preciso saber se emocionalmente o estudante está bem. Então, não adianta eu querer ensinar tecnologia, ensinar JavaScript, engenharia de sistemas, para alguém que está com um problema muito grave em casa, e era sobre isso que ele gostaria de falar. E caso não fale, que tipo de profissional ele será, sabe? Então, no fundo, o que a gente faz dentro da elite, é colocar Maslow no século XXI, para garantir que quem passa por lá vai ter mais chances na vida adulta de trazer uma quantidade bacana de dinheiro para dentro de casa, porque isso é importante, né? Nós, como pais, a gente quer saber, sabe, assim, se, pô, meu filho vai dar conta de encarar a vida adulta? Como que vai ser isso no ambiente profissional? E a gente sabe que isso não depende só de capacidade intelectual, sabe? Você pode ser muito inteligente e, mesmo assim, ser perverso, ser uma pessoa que, para a equipe, é tóxico. Então, esse trabalho... Ou fechada, de repente, né? É, ou então não ter, como florescido, sabe? Despertado intrepessoalmente ainda, porque, às vezes, falta a presença de um profissional terapeuta, sabe? Capaz de oferecer essa enorme quantidade, assim, de possibilidades que existem quando a gente está sentado em uma mesa com a Lucimara. Então, assim, o bonito seria todo estudante, eu acho que até todo adulto ter esse encontro, sabe? Com profissionais e não só com amigos que dão palpite, às vezes uma coisa totalmente desencontrada, sabe? Fora de uma coisa que poderia encaminhar para uma vida profissional de uma maneira mais responsável, né? Bela, né? Mais próspera. Então, fazer esse encontro resolve muita coisa, sabe? Então, a elite, eu falo que é a escola do óbvio, sabe? A gente vê se o cara consegue estar bem fisicamente e emocionalmente. E daí coloca ele no laboratório onde é irresistível não estudar. Entende? Mas o trabalho acontece antes. E é interessante falar que, falando assim, parece que é algo caro, né? Para quem nos assiste, assim, a gente vai ver se pagar o transporte, pagar a alimentação. Não é. Imagina quanto que a gente vai ter que gastar com isso e a transparência da escola, que é um outro ponto, né? Quer dizer, o que é caro? Caro é, tipo, andar com o carro com o freio de mão puxado. Porque é um jeito errado de andar com o carro. Exato. Entende? Se a gente quer fazer educação, é barato quando a gente vai pelo caminho que faz sentido. Que eu posso pegar, por exemplo, um livro de algum pedagogo, alguém de renome, ou ir na academia, conversar com alguém da federal e a pessoa vai ver um paralelo com a prática que a gente está fazendo. Agora, o que a elite não é, é uma escola normal. Entende? Tipo, ninguém ia montar uma associação sem fins lucrativos, muito menos sendo empresário, muito menos sabendo que isso traz uma tonelada de responsabilidade e contas a prestar com a sociedade, com os patrocinadores e com tudo, se não entendesse que é importante que exista um projeto assim. Porque tem coisas que a gente convence com palavras, sabe? Mas tem muita gente falando hoje, é muito fácil lacrar na internet e aí qualquer um tem uma porrada de seguidores. Então, eu acho que agora a sociedade, ela precisa de projetos que consigam arrastar pelo exemplo. Entende? Então, a pessoa vai na elite, vê funcionando, e daí ela se interessa e conversa e vai descobrir o que está por detrás daquilo que está funcionando. Mas a gente não começa explicando por quê, como é que tem que ser a escola. Primeiro faz uma que funciona. E isso atrai as pessoas honestamente interessadas em solucionar um problema. O nosso é garantir que esse jovem brasileiro esteja estudando com empolgação, com alegria, entende? Com comprometimento, que esteja animado, feliz de fazer esse processo. É isso que a gente quer ver. E o pessoal que está lá defende a posição dentro da escola. Tipo, o cara não quer perder a vaga, entende? Então, é a prova de que alguma coisa certa está acontecendo. Não está 100% certo. Eu falo sempre para a Lucimara. A escola tem defeitos. Como qualquer projeto humano, terá defeitos. Eu gosto da elite porque é um projeto que a gente é muito duro com os nossos defeitos. A gente é chato com a gente mesmo. Sabe? Ninguém está fazendo aquilo. A alegria de fazer elite não é o dinheiro que chega no final do mês. A alegria... Porque não chega. A alegria de fazer elite... É gastar o dinheiro. Brincadeira. A alegria de fazer elite é o resultado impossível. Que é fazer uma educação que funciona num país de terceiro mundo como o Brasil, que não merecia ser um país de terceiro mundo e não tem motivo de ser. E eu queria saber da Lucimara que ela falou na outra resposta dela, que eu achei bem interessante. Eu queria puxar essa questão da participação da família. Porque você falou... Tem jovens que já estão na fase adulta ali, mas tem jovens que estão iniciando em tudo. Principalmente quando se fala em carreira profissional. Quando você faz esse primeiro contato com o jovem, descobre alguma coisa ali que precisa ser tratada, como é que funciona essa aproximação com a família? A importância da família é saber que é uma escola sistêmica e que vai trabalhar com o movimento dos pais. Porque são a base, as raízes. A gente vai começar a trabalhar com as raízes. E é ali nas raízes que está o sucesso ou o fracasso. E a gente vai lá, claro, garantir o sucesso. Porque a família é bem sucedida. Eu sempre coloco para eles, se você está aqui, tudo já deu certo na sua família. Você está vivo, você está aqui. Com os seus projetos, com os seus sonhos, com as suas idealizações. E agora vamos ver o que está acontecendo. Então, ele começa a descrever um pouquinho toda a sua história familiar, os seus projetos, os seus sonhos. E aí a gente começa, um por um, a trabalhar. Para chegar onde você quer, o que tem que estar bem alicerçado? Então, qual é a tua relação com o teu pai, a tua relação com a tua mãe? Como você está vendo as tuas raízes? Quem são as tuas raízes? Qual é a tua história? Então, ele sempre começa com a história do nascimento. Quem sou eu? Como que foi idealizado? Como que eu surgi nessa relação da família, do pai e a mãe? Começa a se autoenxergar, né? Sim, a construção dele começa lá quando o pai conheceu a mãe. Lá começa a sua história. E ali nós vamos trazendo, mapeando, para que ele sinta de que essa história que aconteceu no sistema, ela pode sim ter alguma influência. mas ele pode fazer um caminho diferente. Elite, escola de formação, né? De líderes em tecnologia. Daí, podem perguntar, o que tem a ver com essa questão emocional? Tem tudo a ver? Tem tudo a ver, porque existe muita sabotagem. Eu e o Lucas, a gente conversa muito de alguns jovens que estão super bem, deram super certo. E o Lucas vinha me contando, Lucimara, mas ele, na hora H, ele não aceitou o convite. Por quê? O que está acontecendo? Não se sentiu preparado. É, algo. E aí nós vamos descobrir, é uma sabotagem. Esse jovem está cuidando da mãe. Esse jovem não se sente digno, não se sente merecedor, não se sente capaz, mas tudo está mostrando que sim, que ele tem conhecimento. Ele está preparado, mas ele não consegue fazer esse movimento. Aí vem os traumas, que muitas vezes estão no campo familiar. Aí entram as constelações, aí entram as leis sistêmicas, que podem estar nesse campo. E aí entram os pais. Se está nesse campo, como que a gente vai trabalhar com menor de idade? Aí a gente chama os pais para lidar com os traumas familiares. E são muitos. Nós estamos descobrindo traumas, assim, muito sérios. E aí os pais, agora tem uma fila de espera, né, Lucas? Os pais estão procurando o que querem constelar, querem olhar, eles já estão entrando no movimento. Eles já estão assim, sabe, uau, o que é isso? Eu quero isso para a minha vida, né? Teve um pai que chegou para mim assim, eu quero lidar com o meu profissional. A senhora pode dar uma olhadinha, vamos trabalhar um pouquinho os meus traumas. Eu digo, vamos, né? A gente está aqui para trabalhar esse jovem, esse jovem estando bem, os pais estando bem, esse jovem vai estar bem. Sim, eu sei familiar, né? Eu sempre digo para eles, se você está bem, seus pais estão bem. Se seus pais estão bem, você também está bem, né? Eles dizem sim, né? Então, aí entra os pais, quando é menor de idade. Quando é maior de idade, ele já entra direto na proposta, né? Então, ele já vai mapeando, já vai vendo, já vai recebendo algumas informações. E eu sou contoterapeuta, né? E sistêmica, então eu já entro também com conto. Então, todos os dias, jovens já saem com conto. Aí hoje eu cheguei lá para vir para cá, e não é o meu dia lá, né? Ele diz assim, aí hoje vai ter um conto? Aí eu disse, não, hoje não, amanhã. Então, eles já estão preparados, né? Já estão na expectativa. Que mexem com toda essa parte do merecimento, da autoimagem, dos traumas, das minhas conquistas, do que eu quero, o que realmente eu quero, aonde eu quero chegar. Perfeito. Lucas, antes de a gente encerrar esse primeiro bloco, as aulas acontecem lá no Sapiens Park, que fica ali na região norte aqui da capital de Florianópolis, e conta com certos apoiadores também para que tudo isso funcione. Você falou ali, paga transporte, tenha alimentação, faz encaminhamento no mercado de trabalho, tem os equipamentos individuais ali também, tudo isso custa também, né? É. E isso é, acho que é uma parte assim, que é muito bonito, né? Que não é aquele marketing social da década de 90, de tentar, sei lá, limpar a barra de uma empresa que de repente, necessariamente está fazendo uma coisa bacana, mas vamos fazer uma fotografia aqui, né? A Elite só existe e está de pé porque houve o apoio do Banco Cicobi e esse apoio só aconteceu porque a Cate participou do processo através da sua diretoria de talentos, que é presidida pelo Moacir Marafon, da Softplan, né? E buscaram junto comigo, junto com o Cicobi, uma maneira de a gente viabilizar o programa em Florianópolis. Então, foi uma coisa construída a várias mãos, né? Se não fossem esses personagens, a gente não estaria conseguindo oferecer essa educação aqui. Excelente. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Centro de Inovação. No próximo bloco, a gente vai falar principalmente de uma coisa que é bem curiosa na Escola Elite, que é a questão da transparência. Falei até na abertura do programa, que é desenvolvida até pelos próprios alunos, né? Alimentando esse sistema aí, tem a ver com um livro famoso aí também, né? A gente vai voltar com esse assunto da Escola Elite de formação de jovens na área de tecnologia aqui em Santa Catarina. Então, não saia daí, voltamos já já. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje recebendo o Lucas Teixeira e a Lucimara Maia, eles que são da Escola Elite na formação de jovens na área de tecnologia aqui em Santa Catarina. Lucas, queria falar com você agora nesse segundo bloco, no início aí. É uma escola que não tem início, mas não tem fim. Como é que é? Na verdade, tem um fim, mas é um fim diferente já com um encaminhamento, né? É um fim que depende. Só entra na Elite o jovem que tem vontade. Então, ele faz uma série de testes rápidos, assim, desafios. Não é qualquer um que entra. Não. A pessoa não precisa ter dinheiro para entrar. Pode entrar com dinheiro também, não tem problema nenhum. É até bom que tenha essa combinação de pessoas com mais e menos dinheiro lá dentro. Pode ter algum problema emocional, não tem problema, a Lucimara vai dar uma olhada. E não precisa ter conhecimento em computação e inglês. Mas, vontade é o critério que define. Então, todo mundo que chega lá está afim de estudar. Por quê? Porque a saída da Elite é quando ele começa a trabalhar no setor de TI. Então, eu preciso de alguém comprometido com isso. A gente vai ficar gastando com o cara e nós vamos investir, sabe? Uma vez ele provou que tem vontade. A gente vai investir nele e o compromisso é total. Ele pode terminar o curso em duas semanas, em um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois, não importa. Mas é quando ele começa a ser encaminhado pelo mercado de trabalho. Ele pode estar no mercado também e continuar se aperfeiçoando. Pode também. Tem casos ali que ficou um mês, casos que ficou seis. Exatamente. É isso. E a gente está aprendendo com isso porque o mercado também muda. Então, tem esse dinamismo que nos acompanha. Existe um contexto bem mais complexo do que a escola, que é fora da escola. E a escola presta atenção e tenta se adaptar da maneira mais inteligente possível e rápida. Entende? Então, se a gente perceber que o mercado está pedindo uma coisa e tal, a gente pode levar para um lado e para o outro para garantir que a gente tenha sucesso nessa contratação. Entende? Legal. Osmar, a gente falou no bloco anterior sobre as questões que interferem, mais voltadas para a questão familiar ou para a questão de traumas, travas, bloqueios, mas também tem questões de saúde que é preciso fazer um encaminhamento um pouco diferente também. Isso. Como eu sou psicopedagoga clínica e há anos eu atendo no consultório, eu identifico se ele está com dificuldade, não está conseguindo vencer as etapas do estudo, geralmente eles procuram ou o próprio Lucas encaminha e aí eu faço uma avaliação e conforme for a gente faz encaminhamento para profissionais que eu faço eu tenho uma rede de colaboradores para psicólogo, para neurologista e nós temos descoberto jovens com autismo, jovens com TDAH, com a hiperatividade, jovens com transtorno de bipolaridade. Então, isso não é impeditivo de estar na escola. A gente só trabalha para que ele identifique que aquela dificuldade não é porque ele é preguiçoso, que vem da escola às vezes, malandro, é preguiçoso, não quer nada com nada, não sabe o que quer da vida. Não, é porque na verdade ele tem um transtorno que está impedindo ele de ir para frente e nós temos esse olhar de já, no começo de atacar, para que ele não possa desenvolver isso, desistir. Ele pode até desistir por outros motivos, não porque tem um transtorno. E na sua visão, o Lucas falou no bloco anterior que é uma escola diferente das tradicionais pela questão a lidar. daquele tripé ali do social, da questão do emocional e do conhecimento técnico. Para você, como é que você enxerga a escola elite como uma escola diferente e por que que deveria ser um exemplo para outras escolas também? A gente tem autorização de ser sistêmico lá. Exatamente. Olha, eu sou professora da rede estadual, sou aposentada pela rede estadual, por isso eu estou botando a disposição da elite e eu sempre vim trabalhando com isso. Há 18 anos eu trabalho com educação sistêmica e já fui em várias escolas, nossa, percursei muitas escolas, muita gente me conhece com esse olhar sistêmico e é difícil entrar nas escolas com esse olhar. E quando a gente começa a trabalhar com a família, identifica situações e questões, sempre tem aquela trava, não é? É complicado, muitas vezes, lidar com essa dinâmica familiar, não é? E na elite, não. A elite, ela é aberta. A pessoa que entra na elite já sabe que o olhar é esse, então não tem de dizer assim, ó, eu não quero saber disso. E hoje tem jovens empregados já, com sucesso, ele olha para nós e diz, ué, o que aconteceu? Somente no mês passado foram seis, né? Seis contratados. Então é muita gente. E a gente vai trabalhando muito assim, o sucesso está para todos. Legal, legal. Você falou do número de contratados seis, eu quero puxar nesse gancho dos números. De 2020 para cá, mais ou menos quantos alunos já passaram? Mais ou menos entre umas 180 pessoas passaram pelo projeto. E desses 180, mais ou menos quantos encaminhados? A maioria sai encaminhado, né? Então tem os que vão, a gente não tinha, por exemplo, essa tecnologia sistêmica lá no início. Então a gente vai aprendendo também com os nossos fracassos, sabe? Há situações onde a gente não consegue converter. Quando eu recém entrei em Floripa, eu perdi, acho que, os dois estudantes daqui imediatamente assim, e eu perdi para o tráfico, eu sei. E não deu tempo de converter. Então a gente vai para casa, reflete, aceita a derrota, a elite é uma associação que trabalha com educação e educação é um problema extremamente difícil. Se alguém falar que tem uma bola de cristal e a solução para o mundo, cara, desconfia. Entendeu? É mais fácil dizer isso na minha empresa, de que a gente consegue resolver um problema e de fato resolvê-lo, do que na educação, onde é um ambiente extremamente complexo. Então o sucesso é muito relativo. para aquele aluno talvez a gente não tenha sido sucesso, mas a passagem dele pela elite me ensinou muito. E aí foi onde eu acabei convencendo, tendo mais argumentos para trazer a Lucimara para perto. Para dizer, isso não tem como acontecer se não houver um trabalho em paralelo com a família. É muito transformador. Se a pessoa começar a vir para cá e ela sentir que ela vai se dar bem, a vida dela não vai ficar melhor, vai ficar pior. Porque daí vem a sabotagem e agora que ela precisaria de apoio, e agora que ela precisaria se dar conta do que ela faz quando alguma coisa boa acontece. E quando ela começa a perceber e enxergar que existe um amor fiel, absolutamente fiel, que é o que nós somos, entendeu? Pela nossa família, mas que ele se manifesta de uma maneira às vezes inconsciente, causando dano, sabe? E converter isso e trazer para a consciência a pessoa entender pô, meu pai talvez não fez faculdade, minha mãe talvez não fez faculdade. Mas olha, eles trabalharam um monte, tiveram as suas dificuldades e chegaram até aqui. Quem sabe eu consiga fazer, né? Partindo de até onde eles foram. Então a maneira de honrar os meus pais não é sendo como igual a eles no sentido acadêmico. É sempre a pobreza, né? Entende? A maneira de honrar é dizer, olha pai, que bom, né? Teu sofrimento não foi à toa, agora eu faço faculdade. São várias realidades, né? Desses jovens que vêm de diversos bairros, diversas localidades e realidades financeiras diferentes também. E vocês estão lá no Sapiens Park que respira a tecnologia. É um lugar fantástico, né? Você chega lá, tudo arrumadinho, tudo bonito, tudo perfeito. E isso também inspira esses jovens, porque o ambiente também transporta, né? Isso que tu levantou é muito interessante. Porque chegou jovens lá na portaria que quando a gente entra já leva impacto, né? Já tem um puma na porta, um arquétipo de... Um lugar que, nossa, todo mundo gostaria de estar. E teve jovens que chegou e disse assim pra mim, eu não... Esse lugar não... Não é minha realidade. Não é minha realidade. Eu disse, esse lugar, sim. Sim. Por que não? Então aí já começa o trabalho. Porque muitos chegam... Essa realidade é muito gritante e ele chega lá e já começa a dar os comandos ali na porta. Na porta de entrada. Não chegou nem na escola ainda, né? Só na porta de entrada do nosso trabalho lá. Então aí ele já começa ali o trabalho sistêmico. Uau! Por que não? Se você viveu numa vida difícil, como o Lucas colocou, o pai e a mãe difícil, você pode honrar sendo não melhor, mas diferente. fazendo um movimento diferente, um movimento de sucesso. Então ele já começa com essas trabalhos, já começa com essas dinâmicas desde cedo, desde o começo que quando ele entra, no primeiro dia de aula. Ele passa por mim. A gente vai fazer as considerações finais do Lucas e da Lucimara também, fazer o convite pra quem quiser participar do curso ou quem quiser contribuir também de certa forma. Mas antes, eu gostaria de chamar a participação do Jorge Dousan com seu comentário sobre o tema do programa de hoje. Jorge, é contigo. Olá, hoje vamos explorar a importância do associativismo e o papel fundamental que as associações de bairro, movimentos comunitários e outras formas de organização local desempenham no fortalecimento dos territórios. O associativismo tem suas raízes na organização livre dos habitantes locais que se unem em prol de interesses comuns, buscando melhorar a qualidade de vida de suas comunidades. Dentre as várias formas de associativismo, as associações sem fins lucrativos se destacam pela sua capacidade de promover mudanças duradouras com foco no investimento local. Essas organizações, por definição, não visam a acumulação de capital para o lucro de seus diretores. Elas reúnem pessoas que compartilham os mesmos objetivos, focando no desenvolvimento sustentável e na melhoria das condições de vida em seus territórios. Esse modelo de organização tem sido um verdadeiro pilar no apoio a diversas causas e comunidades. As associações sem fins lucrativos são verdadeiros motores de transterritoria. Por estarem profundamente conectadas à realidade local, essas organizações têm a capacidade de desburocratizar o uso de recursos e aplicá-los de maneira mais ágil e eficiente. Esse vínculo estreito com a comunidade permite que as associações identifiquem e atendam às demandas específicas do território, promovendo intervenções que realmente fazem a diferença. Além disso, essas associações têm o poder de promover a coesão local, fortalecendo laços entre os moradores e incentivando a participação ativa no desenvolvimento de suas localidades. Um exemplo prático desse papel transformador é o Instituto Sou Estreito, o ISE, onde tenho a honra de atuar como idealizador e gestor de projetos. O Instituto Sou Estreito é uma associação sem fins lucrativos que atua como catalisadora de recursos para fomentar a qualidade de vida localmente. Nossa missão é suportar a gestão pública, desburocratizando o uso de recursos e garantindo que eles sejam aplicados de forma eficiente em iniciativas que beneficiem diretamente a comunidade. No Instituto, focamos em fomentar a economia local, valorizar os produtos e serviços regionais, e capacitar os habitantes para que possam contribuir ativamente para o desenvolvimento econômico e social da região. Esse trabalho é essencial para criar um ambiente próspero e sustentável para todos. As associações sem fins lucrativos têm o potencial de serem verdadeiros agentes de transformação no território. Com as metodologias certas e processos colaborativos, essas organizações conseguem mudar o mindset territorial, promovendo um desenvolvimento que é, ao mesmo tempo, sustentável e alinhado às necessidades locais. Isso é particularmente evidente nas iniciativas educacionais. Em vez de simplesmente replicar receitas prontas de outros lugares, as associações entendem as demandas específicas de suas comunidades e desenvolvem programas de capacitação que são altamente pertinentes e eficazes para aquele contexto. Esse trabalho permite que as associações assumam protagonismo em frentes que realmente mudam a vida das pessoas, preparando-as para enfrentar desafios e aproveitar oportunidades. Outro exemplo importante é a ELITE, Escola de Líderes em Tecnologias da Informação, uma organização que oferece capacitações de alta qualidade, sempre adaptadas às necessidades locais. A ELITE demonstra como uma associação pode se tornar um centro de excelência em formação e inovação, com foco em transformar o território em que atua. Por meio de programas educacionais e projetos voltados à inovação territorial, a ELITE contribui diretamente para a mudança do mindset das comunidades, capacitando os moradores para serem agentes de transformação em suas próprias localidades. O associativismo e as organizações sem fins lucrativos desempenham um papel essencial na promoção do desenvolvimento territorial. Essas organizações não apenas mobilizam recursos, mas também fortalecem a coesão social e promovem mudanças que têm um impacto direto na vida das pessoas. O trabalho realizado por essas associações é vital para a construção de comunidades mais fortes, resilientes e prósperas. Portanto, continue acompanhando e, se possível, envolva-se com essas iniciativas. Juntos, podemos criar um futuro melhor para todos. Eu sou Jorge Elias Dousan, doutor em gestão de design e professor com mais de 20 anos de experiência. Em minhas experiências territoriais, venho aprendendo que é impossível planejar, desenvolver qualquer ideia sem a participação dos habitantes. Minhas abordagens e metodológicas são construídas pela comunidade e, em muitos casos, a criação de instituições, de associações sem fins lucrativos é um dos resultados do meu trabalho. um legado que possibilita o território se organizar para tratar de suas próprias demandas com empoderamento e sentimento de pertencimento local. Até a próxima. Obrigado, Jorge. Agora vamos, então, para os finalmentes aqui fazendo as considerações finais, conversando com o Lucas. Legal. Bom, obrigado, primeiro, Felipe, pela oportunidade de estar aqui e falar desse projeto que, como tu viu, a gente gosta mesmo e acredita no que está fazendo. Reforçar o agradecimento a quem acredita e apoia, principalmente aos pais, que é para quem a gente trabalha. É por isso que a gente está lá. E aos interessados existe o site elite.org E-L-I-T-I Então é elite com o I no final. E lá nós temos toda a explicação de como é que faz para entrar e os links da nossa rede social. Então fiquem à vontade para saber como é que se faz para participar disso daí. Certo, mais uma vez, obrigado. Lucimara, contigo. Também agradeço o convite. Estamos aí para o que der e vier. E acreditando sim nesse jovem. E a nossa maior alegria é quando o jovem é contratado e quando ele sai muito feliz. Então não tem coisa melhor para nós. É um presente. Parabéns pelo trabalho de ambos. E obrigado a você também que nos acompanhou em mais um programa Santa Inovação aqui pela TVA. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho